Plantão Rondônia ao vivo, estamos aqui na BR364, no viaduto da 3,5 aqui em Porto Velho, bem próximo do viaduto da BR com a Rio de Janeiro, aqui no viaduto da BR364 com a 3,5, é bem no viaduto aqui onde aconteceu este incidente, uma carreta tombou, a carreta estava carregada com madeiras, ainda não sabemos se há feridas, a carreta acaba de tombar, neste momento já tem uma equipe aqui da Polícia Rodoviária Federal e também uma da Secretaria Municipal de Trânsito, a Centran, esta área aqui está interditada, é em Porto Velho, BR364 com a Rua 3,5, bem no viaduto, este veículo não foi envolvido, este veículo que está parado, que ele não está envolvido, apenas ele freou no momento que a carreta tombou, mas o veículo não está envolvido no acidente, ele não foi danificado, o veículo não está envolvido não, nesse veículo não está envolvido mesmo não, Neste momento tem uma equipe da Centran e da Polícia Rodoviária aqui isolando o local A gente não atingiu nenhum carro não, não chegou a atingir nenhum carro, Vamos mostrar aqui como ficou o veículo Acaba de acontecer uma colisão lateral Envolvendo uma carreta e um veículo de passeio Mas não foi grave Apenas dando os materiais Acaba de acontecer Vamos mostrar aqui como ficou a carreta Quando a carreta nos informou Que estava vindo de Vista Alegre do Abunã Quando aqui em uma curva Percebeu que A parte de trás Da carreta Desprendeu Um dos vagões Estabou provocando O tombamento dessa parte traseira Da carroceria Da carreta Estava carregada com madeiras Isso que vinha na curva Na curva acabou Tombando a parte traseira da carreta Estava carregada com madeiras Por muita sorte Não atingiu nenhum veículo Nenhuma pessoa que estava passando no momento Não foi atingida Essa parte da rodovia está Interditada Interditada Entendendo E tombou carregado com madeiras Aqui na BR-364 No viaduto da Rua 3,5 Aqui em Porto Velho Bem próximo do antigo Aqui Trevo do Rock Por muita sorte Não há feridos Mas a rodovia Permanece interditada Espalharam Bastante madeiras Aqui pela rodovia E a carreta Que estava vindo Do distrito de Vista Alegre Do Abunã Acabou Envolvendo nesse incidente Aqui na BR-364 Com A rua 3,5 Em Porto Velho Em Porto Velho